A minha conversa de hoje é com o ex-bancário que virou um dos chefes de cozinha mais famosos do Brasil. Henrique Fogás, seja bem-vindo ao Ping Pong. Muito obrigado, prazer. Obrigado, uma honra estar aqui. Nós estamos no mês dos namorados, do amor. Como é que vai o coração? Tá indo bem, tá indo bem. Sou divorciado, tenho uma namorada. Faz um tempo que eu tô com ela, tá indo tudo tranquilo. Eu tô com muito trabalho, né? Então, o relacionamento tá indo tranquilo. Mas vocês conseguem se ver? Conseguimos, conseguimos. Faz um ajuste na agenda, combina algumas coisas, mas eu preciso confessar que tá bem complicado a minha agenda. Hoje você mandou uma mensagem para ela. É, mandei. Falei com ela, sim. Passamos a noite juntos. Como é que ela se chama? Chama Karine. Karine? Isso. E como é que ela lida com os fãs? Ah, como ela lida? É. Às vezes bem, às vezes fica meio irritada também, porque às vezes tem gente que é muito invasiva. Tem. Que vem, pega, encosta, puxa, tipo... Às vezes eu tô comendo, tô num restaurante, o pessoal, ah, não queria incomodar, mas já... Então, às vezes... Ô, Gassa, quem dos três jurados do Masterchef cozinha melhor? Cozinha melhor. É... Cada um tem o seu estilo. O Jacquin é um cozinheiro de... é... mais antigo. A Paula também, eu sou o mais novo. Só que cada um tem a sua... seu perfil de cozinha, a forma de cozinhar. Então, eu não... não sei te responder. Quem cozinha melhor? Vocês já fizeram uma brincadeira entre os três? Não, eu até falei pro Jacquin, eu falei, vamos fazer uma competição aí, Paola. Algum ingrediente, a gente faz alguma brincadeira aí. É, pode virar um desafio interessante, né? Pode virar, é. Você já comeu a comida da Paula Carosella? Já comi, já comi. Muito gostosa. Gostei. Gosto bastante. Ela chegaria na final do Masterchef? Eu acho que provavelmente chegaria. Aí teria que ver os outros concorrentes, né? Os outros participantes. O que que você gosta da cozinha dela? Eu gosto muito dos sorvetes de doce de leite que ela faz. Ó, Argentina, boa Argentina. Nossa, é gostoso, viu? É cremoso. Bom, antes de continuar, eu gostaria de agradecer a TV Bandeirantes, que liberou pra gente conversar. Foram muito simpáticos. E a comida do Jacquin? Você já experimentou? É uma culinária mais francesa, né? Tradicional. Gostosa. Cozinha bem. O que que você gosta? Gordinho manda bem. E o que que você gosta do gordinho? Ele faz um robalo no vapor com um azeite de evas e um aspargos. Hein, Jacquin? O melhor, hein? É, no duro? É. É de capotar? É. Uma delícia. Sim, gostou. Essa foi boa. Como é que é a relação de você, Jacquin, Paola? Vocês se dão bem? Nos damos bem. A gente convive todo dia, né? É. Às vezes tem um arranca-raba ali, outra aqui, né? Pela convivência, às vezes uma coisa no programa e tal. Uma... Um pensamento diferente um do outro e tal. Mas a gente resolve rapidinho. Quatro anos juntos, né? Quatro anos. É um casamento, né? Hã? Casamento sem sexo. Hã? 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 E a Ana Paula Padrão, como é que é a tua relação com ela? Também. Muito, muito gente boa, tranquila. É gostoso de trabalhar com ela. Gostoso de trabalhar com ela. A Ana Paula Padrão sabe cozinhar. Ela já esteve aqui nesse programa. É. Aqui no Ping Pong. Ela sabe cozinhar alguma coisa? A Ana Paula, ela fala que arrisca algumas coisas na casa dela. E já cozinhou pra vocês? Não. Pra gente, não. Por quê? Pra mim, pelo menos, não. É. Ah, não sei. Ô, Ana Paula, tem que fazer uma comida aqui pros chefes, pô. Outro dia entrevistei o Jacquin. Hã? E, aliás, o vídeo tá no ar e faz o maior sucesso. E ele me falou que cozinha não combina com democracia. Segundo o Jacquin, o chefe é um ditador. Você concorda com ele? É... Em parte, sim. Nós temos que ter uma hierarquia, porque cada um tem sua posição na cozinha. Sim. O cara que fica nas proteínas, o cara que fica nos acompanhamentos, enfim. E tem o chefe, que ele que tá ali comandando e maestrando a cozinha. Então... Mas você pode ser uma ditadura mais leve. Uma ditadura amiga. Não é uma ditadura, na verdade. É uma forma de você conduzir o seu trabalho com responsabilidade, se viu o padrão. E pra isso exige, em alguns pontos da cozinha, você ser um ditador. É por aí. Ah, sei lá, depende. As pessoas vêm você no programa e acham que você é mega durão. Você é durão aqui na tua cozinha? Sou. No sal? Sou. Por isso que ele existe há 12 anos. Boa, boa resposta. Já voa o prato aqui? Você já voa o prato? É. Já voa, algumas vezes. Faz tempo, faz tempo, é. Faz tempo que não voa. Faz tempo que não voa. E pegar faca e dar uma ameaçada, aquelas coisas meio loucas. Ah, você. Não, não. Já rolou uma vez um estagiário que tinha. Dois metros de altura. Uma vez ele veio, tava nervosinho. Eu falei com ele. Ele pegou a faca e bateu assim. Falou que não sei o que, já não aguento mais aqui. Daí eu fiquei nervoso. Eu peguei uma faca e vim aqui. Mas ficou aquela coisa. Falei, foi que você não sei o que. Ficou aquela discussão. E aí começou a chorar. Aí começou a chorar e tal. Aí parou. Falei, mano, calma aí e tal. Daí ele foi embora. Apesar da fama de Durão, em 2015, numa das edições do Masterchef, eu acompanho o programa desde o início. Acompanho desde o início. Não perco. Espalho, compartilho, curto. Já cozinhei vendo o programa. Legal. Adoro o programa. Você impressionou o Brasil. E resolveu contar um drama pessoal. O que ocorreu nesse dia? Da minha filha? Sim. Da Olivia? Mano, é um drama pessoal, né? É vida. E a Olivia tem 10 anos. E na época, nessa temporada, no dia que eu estava gravando, ela estava no hospital. Eu fazia uns dois dias. Estava ruinzinha, né? Porque às vezes ela fica com baixa resistência. Não consegue respirar direito. E aí, naquele dia, eu estava vivendo aquilo já alguns dias. Então, eu estava gravando o programa, mas a cabeça estava meio no hospital. Aérea. No hospital, vendo o programa, avaliando os pratos e tal, mas meio... E aí, me veio um prato que tinha uma comida que não tinha gosto de nada. Na hora, eu já fui ao hospital para a toalha direto. E eu lembrei, daí eu falei, eu tenho uma filha especial, parece comida do hospital. Ela não come, ela não pode comer. E tem algumas coisas que... Porque eu, como cozinheiro, tenho uma filha que não come. Você alimenta para uma sonda, dá papinha, mas... Então, é um pouco frustrante também, né? Isso até hoje? Até hoje. É frustrante? Um pouco, né? Fiquei à cozinha. Mas ela é um anjo, um presente de Deus. É. Muita gente não sabe. O que ela tem exatamente? Ela tem uma síndrome rara que não foi descoberta. Tem hipotonia. O que é hipotonia? Hipotonia é falta de tônus muscular. Ah. Fica fraquinha. É, fraquinha. Mas eu já vi vários vídeos. Você ama a sua filha? Já tem vários vídeos. O que é? O que é? Tem uma tatu? Olha que bacana. Olívio, coração sagrado. É, genial. É. Genial. Você realiza algum trabalho social, Fogaça? Realizo. Como? Trabalho com chefes especiais, são crianças com síndrome de Down. Eu dou aula de gastronomia. Fica aqui perto, inclusive. E aí? Eles são talentosos? São. Então, ali tem graus de Down, né? Mas são muito... Uma energia muito boa. Muito felizes, alegres. Então, é um prazer sempre eu estar lá, dando aula com eles. Bom, você está gostando aí da minha conversa com Henrique Fogaça? A gente volta em segundos. Continue aqui. Você é cozinheiro ou chefe de cozinha? Sou cozinheiro, cozinheiro, barriga no fogão, mas depois de, no caso, 12 anos que eu tenho um restaurante, que eu aprendi a, desde a comprar, a ter contato com os fornecedores, a técnica de cozinha, a saber liderar uma equipe, a saber liderar a equipe de salão, ter um empreendimento funcionando, eu acho que a partir daí a gente consegue, pode-se dizer que sou um chefe de cozinha. Bom. Quantos empregos você gera hoje aqui, em todos os teus restaurantes, bares? Ah, uns 80, 80 pessoas. 80 pessoas e tem mais famílias, né? Estou falando de pessoas. Então, faz uns vezes dois aí, pelo menos, né? Vezes três. Garça, nós temos o Masterchef tradicional, o Masterchef júnior, o Masterchef profissionais. Qual é o que você mais gosta de ser jurado e por quê? Eu gosto mais do amador. Profissionais foi legal também, vai ter outro aqui, a gente vai gravar. Vai. Porque são pessoas que já estão no ramo também, já tem um conhecimento maior, então as provas são mais difíceis, de uma certa forma, ou às vezes até não, mas tem provas iguais do amador. Então, eu gosto do amador, mas profissional é legal que a gente fez uma vez, o amador a gente já gravou quatro, né? É verdade. Olhando todas as edições, e não foram poucas, qual a prova mais difícil que você achou, se olhou fora? Hum, acho que isso eu não conseguiria fazer. Ah, eu acho que teve uma daquela ali do bolo ópera. Famoso bolo ópera. É. Esse ia te pegar? Ia pegar. Você ia pegar de calça curta. Aí, é. É difícil, né? Confeitaria algo que, cozinheiro mesmo, de fogão, que nem aqui no meu, é diferente de uma sobremesa de um confeiteiro e de um cozinheiro. Confeiteiro é tudo muito, o cara, né? Só trabalha com doce, é tudo muito minucioso, medido. No meu caso, as sobremesas que eu faço, eu tenho uma certa medida, vai dependendo da receita, mas é aquela coisa mais no olho, no rusticona, entendeu? De sobremesa. Você se inscreveria no Masterchef? Ah, se eu trabalhasse... Se minha vida tivesse com uma certa indecisão do que fazer, eu gostasse de cozinha, quisesse arriscar, não sei, talvez. Talvez, talvez, mas eu estando em cozinha, se eu estivesse trabalhando no restaurante, tipo, direcionado já, acho que eu não entraria. Se você tivesse um restaurante pequenininho, você participaria do Masterchef Profissionais, por exemplo? É uma exposição. Talvez, é uma exposição, você pode ir se dar bem, pode ficar feio na foto, pode acabar com um restaurante pequeno, né? É uma faca de dois gumes, né? É, é verdade. Fogaça, cozinha combina com rock, motos, tatuagens, skate, luto, whisky, destilados e uma banda hardcore? Cozinha? Cozinha combina com tudo, com tudo na vida. Isso é você, né? Hã? Isso tudo que eu falo é você, né? Sim, 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 sim. Mas eu pensando na comida, você falou, combina com tudo. E outras coisas ainda, porque a comida é pra todo mundo. A comida é pra criança, pra adolescente, e o gosto de cada um combina. Então, mas dessa forma, eu gosto de rock, eu gosto de moto, eu gosto de luta, eu gosto muito de comer. Então, são coisas que eu faço que eu amo. E como você faz pra não engordar, já que você gosta de comer? Eu treino um pouco, inclusive eu tenho que ir agora no treino, já já estou saindo, estou atrasado, inclusive. Mas cinco e meia, eu fiquei de chegar às cinco e meia lá. Treinar um pouco e fechar a boca eu não fecho, né? Treinar o quê? Ah, eu treino um pouco de funcional, às vezes muay thai, que é um boxe talandês, sua bastante. E fechar a boca eu não fecho, né? É complicado. Porque eu tô todo dia na cozinha experimentando, testando, comendo. Aliás, eu vejo ali nas provas no Masterchef, a maioria dos candidatos não experimenta o que faz. Não é um absurdo isso? É um absurdo, né? Que não serve pra ser cozinheiro, tem que ser eliminado, né? Esse cara tem que ser eliminado de primeira. Vamos falar de rock. O que você gosta de ouvir? Gosto de ouvir música boa. Rock, eu já passei por todas as vertentes do rock, rock clássico, hardcore, punk, metal, death metal. O que você tá ouvindo nesse momento? Eu ouço bastante coisa antiga. Eu ouço Ramones até hoje, desde adolescente eu adoro ouvir Ramones. É uma banda referência pra mim. Dentre outras bandas que eu curto. E moto? É uma das suas paixões. A moto agora tem uma Triumph, uma moto inglesa, linda, maravilhosa, 1.200 cilindradas. Linda. Anda com ela direto? Ando com ela direto. Veio de moto pra cá? Eu vim com a granola, né? Com a cachorra. Eu fui gravar ali uma matéria e daí precisava vir com ela. Mas eu volto e pego a moto agora. As pessoas não conhecem. A granola é um labrador? Granola é labradora, sim. Labradora. Quantos anos? Um ano e meio. Ah, é uma figuraça, né? É, tá ali fora. Cabeçuda, figuraça. Você tem medo de andar de moto aqui no trânsito de São Paulo? Medo eu não tenho. Mas eu tenho cuidado. Ando esperto, né? Apesar de não andar tão devagar muitas vezes. Mas eu tô sempre esperto e duas rodas na minha vida, desde moleque. Sempre tive moto, mobilete. Então, algo bem familiar. Fogaça, vocês já te reconheceram no farol? Já. E o que falam pra vocês? Ô, Fogaça, legal o programa lá, pô, legal. Elimina os caras lá, briga com os caras lá. Xinga os caras. Manda o fulano embora. Falam de tudo. Na entrevista que eu fiz com o Jacan, ele me disse que você é um corpo tatuado atrás de um homem. Ele tá certo? Atrás de um homem? Você tem tanta tatuagem que o Fogaça tá atrás das tatuagens. É isso? Não. Eu sou o que eu sou. Tatuagem é algo que eu faço relacionado completamente ao rock que foi na minha vida. Quando eu comecei a me tatuar pelos meus grandes ídolos, eram tatuados, banda de rock, MC, DC, Iron Maiden. Com que idade você começou a tatuar? Fiz com 15 anos de idade. Qual foi a primeira? Foi um escorpião na perna. Depois uma caveira, depois uma outra caveira aqui, uma teia de aranha, aí uma outra caveira nas costas, e um índio na costela, e aí foi índio. Qual que é a tua preferida? Não tenho preferida, todas têm o seu valor. É mesmo? É. Você não se arrepende de nenhuma? Não. Você trabalha muito nos seus restaurantes. Onde você acha tempo pra ser vocalista da banda Hardcore Oitão? Eu administro o meu tempo e incluo os shows que aparecem, as coisas que a gente tem pra fazer, com a agenda do Masterchef, dos meus restaurantes. A banda é uma válvula de escape, é algo que eu gosto, né? Hoje eu sou o que eu sou pela música, eu sempre gostei de rock, e até na forma de você enfrentar a vida. Porque quando eu comecei a curtir os rock, na época eu era adolescente, surgiram as bandas punks, que tinha algo de não se acomodar, de questionar, né? Tanto a situação política, ou o que a gente vive, na verdade. Então eu trago isso muito pra minha vida, de ter personalidade e não me acomodar. Pra quem não conhece, que tipo de som vocês fazem na Oitão? Oitão é um Hardcore com influência de punk, de metal, de heavy metal, e músicas rápidas, com letras diretas, sobre o nosso cotidiano, dia a dia, eu escrevo as letras, com temas políticos, temas sociais. A cozinha salvou a tua vida? A cozinha, de uma certa forma sim, salvou a minha vida. Porque eu tinha feito arquitetura, tinha feito comércio exterior, trabalhava em banco, não tinha muita perspectiva, não sabia exatamente o que eu gostava. Uma época de confusão, de, né? Não sei, 20, 20 e poucos anos, pra onde eu vou, o que eu gosto. Tinha feito arquitetura, fiz um ano e meio, dois anos, administração, com ênfase em comércio exterior. Ok, mas nada, sabe? Então, quando eu comecei a cozinhar, foi do nada, falei, me deu vontade de comer um bife, fui fritei o bife, fiz um arroz, tal, a hora que eu vi, tava cozinhando todo dia, pegando gosto. Mas tiveram duas pessoas que eu fiz uma pesquisa aqui. Minha avó e minha mãe que... É, conta. Conta a palavra da mamãe. O que que a mamãe falou? A mamãe, na época eu falei, aliás, Maria Luísa. O que que a Maria Luísa falou? E minha avó chama a Maria Luísa também. Também? É... Pedi receita pra minha avó, daí cozinhei, depois de dois dias pedi uma outra coisa, tal, tal, tal. Daí minha mãe falou, meu, por que que você não vai fazer um curso de gastronomia? Ela entendeu... Você tá no banco, começaram os cursos de gastronomia, você vai querer ser bancário o resto da sua vida? Falei, não, né? Eu falei, não, mas não vou fazer. Tô cozinhando pra mim, aqui, tal, tal, tal. Aí eu pedi receita mais algumas vezes, depois de 15 dias, ela falou, por que que você não vai fazer esse curso? Você tá pedindo receita pra sua avó, você não é feliz no banco? Aí nesse dia eu falei, meu, realmente, já fiz uma, duas faculdades pela metade, tô no banco, vou ficar aqui nesse banco, não vai crescer muito. Vou mostrar bem feliz. É, daí fui, prestei um vestibular, não entrei, prestei outra vez, não entrei, a terceira vez, entrou na FMU, eu fiz o curso de dois anos, e aí foi, e aí comecei. O que que a vovó ensinou a fazer? Um bife empanado. E eu tive muitas lembranças de... de comida que ela fazia no final do ano. Ela não tá mais indo pra gente? Não tá, já faleceu. Ah, que pena, desculpa, não sabe. Não, tranquilo. Mas me fala da lembrança, então, da vovó. Ah, creme de pão, pernil, ela fazia uns pratos, final de ano lá, que ia toda a família, comida gostosa. Mas arroz e feijão também rolou, hein, não rolou? Sim, lógico. E o arroz doce? Arroz doce da avó, tem lá no Jamile, essa receita, tem. É. Delícia. O que que rola na cozinha aqui do sal, depois que todo mundo vai embora? É, não rola nada, rola lavagem, a cozinha limpa, cheirosa, bonita, pro outro dia de manhã. É isso, né? É, cada turno da equipe, acaba o serviço, lava toda a cozinha. Não tem glamour, né? Não, glamour não, só na revista e na televisão. Na realidade, não tem. Muitos trabalhos. Bastante, muito. E qual que é o teu prato preferido? Eu gosto de arroz, feijão, bife, farofa e ovo. E onde é que tem esse prato nos seus restaurantes? Tem? Tem de quarta-feira aqui no menu executivo. Olha, picadinho que tá aí, hein? Arroz, feijão, picadinho. E o que que você detesta comer? Eu gosto de comida mal feita, não gosto de comida mal feita, sem gosto. Mas praticamente não gosto muito de buchada, gosto muito forte. Já comi algumas vezes, não é que eu não comeria, mas eu não pediria. Quando você vai criar um prato, Fogaça, como é que você faz? Você tem muitos pratos autorais aqui no teu cardápio. Todos, né? É. E aí, como é que você faz pra criar o prato? Como que eu faço? É, como é que é o processo de criação? Eu escolho uma proteína que eu queira fazer e a partir da proteína eu vou caçando cores e ingredientes que se comuniquem. Então, por exemplo, pego uma carne de vitela, eu fiz um prato de vitela, vai ser empanado, a carne vai ser marrom com osso, um amarelo combina legal e um verde. Então, eu fiz prato com purê de batata, vitela empanada marrom e umas ervilhas. Entendeu? Porque a gente come com os olhos, primeiramente, né? Depois, olfato e depois paladar. Boa! Verdade. Tá bem hoje, financeiramente? Não, trabalhando. Tô bem, lógico, o restaurante funciona bem, mas é muita conta, a gente paga muito imposto, né? A gente vive num país que a gente é empreendedor, você é microempresário e você, ó... Né? Deixar 20%, 30% do dinheiro que entra aqui pro governo. E o que você fala pras pessoas que acham que você já ficou rico? Não, não falo nada, mando dormir, vai descansar, vai cuidar da sua vida. Você faz comidinha nos seus restaurantes? Não, faço comida pra quem gosta de comer, farta, de uma certa forma. Tem um outro prato que é mais minucioso, a vieira, que eu faço de entrada, pequenininho e tal, mas é... não, é comida pra comer. Essa é uma frase sua, né? O quê? Porque eu não faço comidinha. Não, é muito não, faço comida pra comer gostosa, eu gosto de comer. Então quando eu crio os pratos, eu crio e eu crio, põe os ingredientes, aí eu monto o prato, aí eu defino. Minha mãe tem um padrão de proteína, se eu trabalho de 150, 200 gramas, peixe, uma carne, o que seja, mais o purê, mais uma salada, mais o que seja, aí você compõe o prato. Fogaça, o que que tá em andamento? O que que você tá estudando, pensando de novo prato? Novo prato foi esse prato que eu pus hoje, criei ontem. Ah, é? É. Opa! Que é um peixe, um namorado, um peixe branco, vai com polvo, um arroz de 7 grãos e um tomate assado. Gostoso. Boa! Se fala meio mediterrâneo com arroz de 7 grãos. Boa! Quantos restaurantes você comanda? Vamos lembrar aqui. O sal, o cão velho, o jamilho, eu tenho um bar aqui, eu admiro os places, mas é um bar de coquetéis, a coisa anda e tal, mas eu tô sempre acompanhando, né? E qual que é o prato que mais sai dos seus restaurantes, Fogaça? O campeão. Cupim sai bastante, o atum também, o ragu de javali, tem alguns pratos. E é verdade que você tá pensando em abrir um novo restaurante? Sim. Um shopping Cidade Jardim, vamos abrir lá. Um sal. Vai ser um sal? Vai ser um sal, isso. E não tinha uma história de talvez abrir um restaurante fora também? É, não, justamente. Esse Cidade Jardim é um ensaio pra gente conseguir abrir em Miami. Ah, é um... E por que Miami? Ah, porque tem esse sócio que tá aqui nesse aqui, ele mora lá também, mora lá e fica aqui no Brasil. Aqui em Miami, aliás. Então ele seria um ensaio pra gente ver como é que funciona a sociedade aqui. E, dando bem, a gente vai pra lá, daqui a um ano e meio. E, Fogaça, a cozinha pode unir a família? Pode, muito. Muito. Eu vejo pelo programa que a gente grava, o Masterchef, muitas pessoas me encontram e falam, ó, muito bom o programa, legal. Eu não conversava com o meu pai há um tempo, agora toda terça-feira, não sei o quê, a gente reúne a família, a gente acabou se aproximando. Fogaça, me conta alguma coisa sobre você que ninguém sabe. Não sei. Sou uma pessoa comum, simples, gosto do menos é mais, simplicidade nas coisas. É isso. Comer bem, ter boas relações, pessoas verdadeiras, família, música, luta, moto. Intenso, né? Pachorro, é. Intenso. Tem que ter. Você consegue dormir? Eu durmo um pouco, umas seis horas por noite. É, né? É. É agitadão, né? Sou meio agitado, já acordo, já pensando, já correndo. Tá com 43? 43. O que a vida te ensinou? A vida me ensinou que você não pode ser mole, porque a vida é dura só para quem é mole. Ou para arregaçar as mangas e vai trabalhar e fazer a sua correria, ou se lamenta e fica invejando os outros. Boa, fechamos com chave de ouro. Obrigado pela entrevista, querido. Aparece aqui no restaurante, no Cão Velho, no Jamilho, onde quiser. Tá bom? Viva! Ping Pong com Bonfá fica por aqui, a gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do Talk Show. É só plug community com a gente que conhece por aqui. É só clicar aqui no sinner e vai lwy. Bework o teu corpo! Obrigado.